Principalmente quando você está enfrentando alguma situação que você não está conseguindo solucionar da forma que você gostaria, ou que foi estabelecido pela empresa, ou até você próprio depositou expectativas que não foram aderentes àquilo que você esperava. E aí você entra em um estado de tristeza, muitas vezes de angústia, e isso para você migrar para uma etapa de depressão é muito rápido. Então é muito importante que você desacelere, desacelere. Líder, você não vai conseguir resolver todos os problemas, mas grande parte daquilo que está relacionado à sua equipe, eu te asseguro que depende muito mais de você do que de qualquer outro fator, de qualquer outra pessoa externa. E se você não consegue sozinho, conta comigo. A gente está junto nessa jornada e eu vou te ajudar. Me chama no direct, faz comentários aqui. O canal Ser Mais Eu, ele existe para te ajudar. E ainda mais que agora nós temos uma comunidade, onde lá nessa comunidade, Líder é o Poder do Facebook, foi criada exclusivamente para líderes como você, onde nós vamos poder trocar experiências. Quando você chegar no seu limite, você vai poder colocar lá e outros líderes, com certeza, que passaram por situações como as tuas, vão certamente te dar algumas alternativas que talvez você vai falar, poxa vida, eu não tinha pensado por esta ótica. Então, vamos lá. A gente pode se ajudar, dar um alívio nessa carga que é pesada sim, mas que muitas vezes nós próprios colocamos as cargas. Então, se você buscar alternativas, pessoas que possam te ajudar a aliviar essa carga, a gente com certeza vai fazer uma liderança muito mais forte, sem se deixar abater pelas situações que sempre vão existir e que muitas vezes não vão atingir a nossa expectativa. O que a gente precisa saber como dar a volta por cima, né? O que a gente precisa saber como dar a volta por cima, né?